O novo plano de logística sustentável da UF foi anunciado no dia 18 de dezembro, dia em que a universidade completou seus 57 anos. Estiveram presentes no auditório do NAB, na Praia Vermelha, entidades da UF, do governo de Niterói e de outras faculdades, que vieram prestigiar e discutir o projeto. O PLS, como é conhecido, foi desenvolvido por uma comissão de professores e pesquisadores e deve entrar em vigor em todos os campos da universidade no ano de 2018. O PLS é um plano de gestão, um plano de logística sustentável, mas é um plano de gestão aplicado na gestão da universidade, gestão acadêmica também, porque ele também prevê ações acadêmicas. E ele vai ser implementado ano que vem pela Comissão Permanente de Sustentabilidade. Essa comissão vai ser responsável por distribuir por todos os setores responsáveis pelas iniciativas que estão previstas no PLS, a distribuição dessas iniciativas aos setores e também o monitoramento se essas iniciativas estão sendo aplicadas ou não. Se pretende que, de fato, o PLS seja um guia para que no cotidiano, para que nas nossas decisões do dia a dia, pensemos sempre no legado, pensemos sempre no futuro e em outras gerações, é no nosso próprio dia seguinte. Então, na verdade, ele foi construído de maneira bastante ampla, mais de um ano de trabalho, 11 audiências públicas, construindo um diagnóstico com proposições métricas para um desenvolvimento sustentável da universidade como um todo. Essa iniciativa da universidade é da maior importância, porque a universidade tem um peso na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, muito grande. Então, o que a universidade faz repercute. A iniciativa do Plano de Logística Sustentável é um planejamento, é um plano que se faz, buscando todas as áreas de atuação da universidade, pensando na sua pegada de carbono, pensando em como melhorar a gestão sobre resíduos, como melhorar a sua eficiência energética. Então, é um plano bastante extenso, bastante completo, e a universidade, com isso, vai poder, eu acho que ajudar muito as instituições a avançar nesse tema também.